Diante da incerteza despertada pela futura decisão dos Estados Unidos em relação ao acordo nuclear com o Irã, o país tenta impulsionar e modernizar seu setor energético com a ajuda de investidores estrangeiros. O Irã recebe a Feira Internacional do Petróleo e Gás em sua capital, Teherã, com a presença de empresas de 37 países. As autoridades iranianas tentam inspirar segurança e minimizar a importância das decisões do governo de Donald Trump. O presidente norte-americano anunciará nesta terça se os Estados Unidos se retiram ou não do acordo nuclear firmado em 2015 entre Irã e seis grandes potências. Dependendo da decisão de Trump, os Estados Unidos podem voltar a impor sanções aos iranianos, afetando inclusive a indústria do petróleo e do gás. O Irã produz cerca de 3,6 milhões de barris de petróleo cru por dia e possui uma das maiores reservas de gás do mundo.